Francisco Vieira da Silva, de 41 anos, foi visto pela última vez no dia 3 de julho, sexta-feira da semana passada. Ele saiu de casa dizendo que iria à agência do BRB, em Águas Lindas, para sacar seu benefício. Essas são as últimas notícias que a família tem dele. Acreditamos que ele possa ter vindo para Goiânia, tendo em vista que há pouco mais de um ano ele se separou da esposa e desde então ele não consegue ver os dois filhos. Um boletim de ocorrência foi feito pela internet. Cartazes foram colados nas ruas. Sem notícias do Francisco, o irmão dele foi até o banco. Rodney queria saber se a instituição bancária poderia confirmar se o saque realmente tinha sido feito ou se tinha imagens do Francisco saindo da agência. Mas ele não conseguiu. O gerente me respondeu que só com uma ordem judicial conseguiria ter acesso à conta do meu irmão e precisaria também de uma ordem judicial para ter acesso ao circuito de câmeras. Há uma semana sem nenhuma informação sobre o paradeiro do Francisco, a família está desesperada. Ele também sofre de problemas mentais. Nós estamos muito angustiados. Minha mãe não para de chorar. Estamos fazendo tudo para encontrar. Por favor, nos ajude. Eu estou muito aflita. Eu peço a vocês aí, a Record. Por favor, me ajude a encontrar meu filho. Eu peço a vocês aí, eu peço a minha mãe.